Tudo bom, pessoal? Vamos lá pra mais um vídeo, DT Explica. E temos aqui cinco questões deixadas. Duas no Instagram, três no YouTube. Vamos ver se a gente consegue responder todas elas. Eu de óculos hoje, porque senão eu não enxergo a letra pequenininha que eu fiz nesse relatório. Às vezes eu escrevo maior em alguns memorandos. Eu acabo enxergando, mas essa daqui, como eu quis colocar tudo numa página só, ficou bem pequenininha. Mas vamos lá. Primeira pergunta, do Sandro. Minha esposa tem cidadania alemã. Penso em fazer um visto E2 e abrir uma oficina mecânica que é minha profissão há 18 anos. É possível? Sandro, meu caro, não é possível. E não faça isso, tá? Um dos requisitos que a gente vê maior quantidade de negativas em E2 é exatamente isso que você tá tentando fazer, se propondo a fazer. O business para o visto E2, ele tem que estar atrelado. Primeiro, a qualificação, a capacidade do aplicante em gerenciar, em fazer o investimento, em fazer a coisa acontecer, tá? Você não pode, por exemplo, usar a cidadania da sua esposa para abrir um business para você, tá? E nitidamente aqui é pra você. Então não é possível. E a chance de você tentar dizer que a sua mulher é uma excelente mecânica, o agente vai perceber. Então eu sugiro que você mude o foco aí, ou se for fazer um E2, foque em alguma coisa que ela conheça, que seja pra área dela, que seja a atribuição dela, e invista nisso. Porque senão você vai ter uma grande chance do E2 ser negado, certo? Segunda pergunta. Marcelo, sou sócio de uma empresa de logística em Atlanta. Esta empresa pode me oferecer uma vaga de EB3? Marcelo, excelente questão, excelente mesmo. Muita gente me pergunta isso. Poxa, eu sou sócio de uma empresa nos Estados Unidos e eu posso me transferir através de um EB3, certo? Errado. Não pode. Lembrem que o EB3 tem como principal característica suprir uma vaga de emprego que não estão encontrando empregados dentro dos Estados Unidos com aquela qualificação pra fazer aquele trabalho, tá? Então, você sendo sócio da empresa já nitidamente vai caracterizar o seu favorecimento. E esse é um dos requisitos que o próprio Dow pode negar já antes de chegar na USAS. que é o departamento de trabalho, Dow, é o departamento of labor, ele pode negar antes de chegar na USAS, que é o departamento de imigração. Então, não, não pode, tá? Você não pode ser o seu próprio sponsor pra um processo de EB3. Não vai ser legal esse tipo de coisa e pode te dar problema. Existem outros vícios que podem ser aplicados no seu caso, mas como eu não tenho mais informações nem dessa empresa, nem se ela é filial de alguma outra, nem se existe uma coligação entre outra, é muito difícil de falar sem a gente conversar. Se você quiser conversar, marca uma reunião, a gente conversa, e aí eu tento analisar todo o perfil que pode ser aplicado pra você dentro do seu caso. Eu também não acredito muito nessa história de pessoas que mandam currículo, já aproveitando aqui, manda currículo pra um escritório de consultoria, manda currículo pra lá, aí o Zé da Silva ali, que nunca estudou direito na vida, ah, você tem um perfil excelente pra isso. Não, você conversa com um advogado, né? Conversa, mas mesmo. Não é? Ah, o doutor disse. Não, o doutor não disse. Eu quero conversar com ele. Eu quero ver, eu quero ouvir. Quero sentir se esse advogado conhece mesmo do processo. Eu quero que ele me dê uma aula sobre o processo. Eu costumo fazer isso com os meus clientes. Eu costumo dar aula, né? Amo ensinar. Sou professor, adoro dar aula. Então, muitas vezes, as minhas reuniões são aulas, pra que as pessoas entendam. Conversa com o advogado, vê se ele entende o que ele tá falando de verdade, ou se realmente é uma linha de produção aí de copiar e colar. Marque, converse, olhe no olho do advogado, converse com o advogado, veja se ele conhece realmente sobre o assunto, certo? Vi seu vídeo sobre as revogações de green card. Faço parte de um grupo que publicou esta lista. O que você acha que está acontecendo? Bom, meu vídeo anterior, que inclusive eu falei pra vocês aqui, eu tava até com essa roupa aqui mesmo, que eu gravei há cinco minutos atrás. Eu dei a minha opinião ali, né? Eu falei pra vocês o que eu acho que tá acontecendo no vídeo que eu gravei há duas semanas atrás aí. Inclusive, deixei o link. Quem não assistiu o meu vídeo anterior, assista lá, porque vocês vão ver no link, tá essa lista que a pessoa tá se referindo aqui, que foi mandado pra várias pessoas aqui. Inclusive, eu recebi isso daí de um outro advogado. Esse outro advogado que faz parte de grupos de WhatsApp, ele acabou recebendo e acabou passando pra várias outras pessoas. Inclusive ali, quem não viu, tem até o nome de quem criou aquilo ali. É só você clicar ali em propriedades, né? Clica com o botão direito ali do mouse em propriedades. Você vai ver ali, tá tudo ali. Quem criou e por que a pessoa criou, tá tudo ali. Eu acho que sim, a imigração está fazendo pente fino em muitas empresas de consultoria que estão fazendo linhas de produção. Isso é óbvio. A gente já tem visto isso acontecer há bastante tempo. Agora eles estão realmente apertando. Aquilo ali, essa lista que ele colocou ali com mais de 140 nomes, isso é nítido que 140 pessoas tiveram seus green cards revogados. E grande número dessas pessoas, elas nem sabiam o que estava acontecendo ou por que que estava acontecendo. Então assim, o que eu acho? Eu acho que sim, a imigração está de olho e está assim, atenta e já percebeu que muitas empresas estão fazendo linha de produção. Copiando, colando, copiando, colando, copiando e colando e dane-se a qualidade do processo ou a veracidade, o que é pior de tudo, daquele caso. Eu vou fazer um outro vídeo pra vocês, possivelmente amanhã, de um engenheiro que conversou comigo há uns dois anos atrás. Aí ele fez o processo dele com um outro escritório e esse processo virou um processo criminal pra ele. E ele entrou em contato comigo perguntando se a gente topava pegar. Não tem como a gente pegar. A gente não faz essa área, tá? E pediu que a gente indicasse, inclusive, um advogado criminalista pra ele justamente por causa dessa situação. Fraude de documentos. Então, esse é o tipo da... Vou contar essa história. Devo contar isso aí, não vi. Vou gravar esse vídeo amanhã. Vamos ver quando vai publicar. Talvez depois de amanhã ou daqui três dias. Mas essa semana ainda vocês vão ver o vídeo desse engenheiro que teve um problema seríssimo por causa de fraude de documentos. Tomem cuidado com isso. Com o Green Card em mãos posso levar todas as minhas coisas do Brasil para os Estados Unidos? Tipo móveis, roupas, quadros. Quem mandou foi a Priscila. Tinha certeza que era mulher, né? Mulher adora fazer essas coisas. Priscila, vou dar uma sugestão pra você 20 anos de experiência, tá? Desapega. Vende tudo isso. Eu falo isso pra todos os meus clientes. O custo que você vai ter pra trazer todas essas coisas para os Estados Unidos é altíssimo. Não. Eu tenho muito dinheiro. Eu não tô nem aí. Eu quero levar porque eu gosto da mesa da minha sala. Ok. Lembra que quando você coloca tudo dentro de um container e vem o container não vai vir navegando numa nuvem de algodão. Ele vai vir dentro de um barco junto com muitos outros containers. Aquilo vai chacoalhar. O caminhão vai chacoalhar. O que vai levar o container. Aí depois o navio. O carregamento. O guindaste. Vai quebrar coisa. É o que eu mais vejo acontecer. Vai quebrar coisa. E se quebrar essas coisas você vai ficar além do custo financeiro você vai ter o custo emocional. Porque você vai ficar muito chateada com isso. Então se você tem apego real por algum tipo de imóvel a minha mesa era da minha avó eu tenho uma mesa no Brasil que era do meu pai e eu guardo aquela mesa com todo amor e carinho num escritório e eu deixo ela ali que é a minha sala e ninguém entra naquela sala porque aquela mesa era do meu pai. Mas só, entendeu? coloca isso em algum lugar onde você confia e compra tudo novo aqui. É melhor. Primeiro porque você não sabe se os móveis vão caber na casa onde você vai morar se a disposição vai ficar legal se a estrutura da casa vai comportar aquele tipo de imobília. Então é melhor você comprar aqui. Vai por mim. Eu acho que você vai ser mais feliz vai gastar menos dinheiro e vai ter muito menos dor de cabeça por causa disso. Certo? Quinta e última quem chega legalmente é mais fácil alugar casa e comprar carro financiado? Quem mandou foi o Edgar. Edgar, com certeza absoluta quem chega legalmente vai ter uma série de outras facilidades. Principalmente se você já vier com o seu processo aprovado onde você já vai ter um social. Quer dizer que esse social vai ter um credit score muito alto excelente onde você vai chegar numa concessionária da Mercedes e sair de lá numa S My Bar. Não, não vai. Não é assim que funciona. Seu credit score ele vai vir ali baixo médio é médio não vai vir baixo vai vir médio. O problema não é o credit score é o credit history. Então quando alguém puxar o seu credit score ele vai olhar ali um número vai chegar a sei lá 680, 700 que é o que normalmente a gente vê aí 650, 700 né nesse começo às vezes um pouco menos mas vamos falar 650 aí pra ter um número tá o financiamento com 650 depois que você tiver 5 anos de crédito vai ser legal você vai aprovar rápido mas no começo se você tiver 700 já não vai aprovar porque você não tem a história de crédito o tempo de pagamento ver se você pagou direitinho tudo no prazo os valores o tipo de mix de crédito que você tem se é empréstimo se é cartão de crédito se é financiamento de casa se é financiamento de carro você precisa ter aquilo ali então não vão aprovar valores muito altos pra você vão começar de baixo pra cima né então você vai perceber isso na hora que você chegar mas com certeza você vai conseguir juros melhores do que um indocumentado você vai conseguir prazos melhores do que um indocumentado você vai dar um down payment menor do que um indocumentado com certeza vai te facilitar pra aluguel de casa eu não sei te dizer eu acho que não se alguém tiver esse conhecimento deixa aqui mas eu acho que não faz muita diferença não porque assim quando eu aluguei a minha casa o proprietário pediu pra mim de qualquer jeito três valores o primeiro o último e o depósito de segurança e eu não sei de ninguém que alugue uma casa e tenha menos do que isso não sei não conheço ou se tiver não me contaram então eu sei que o praxe mesmo é o primeiro o último e o depósito de segurança se alguém sabe de alguma outra informação ou tiver alguma outra informação deixa aqui embaixo que é legal sempre pras pessoas saberem diga onde também que estado né que foi esse essa diferença aí estão pedindo mais do que isso estão pedindo menos do que isso se vocês puderem deixar aqui eu agradeço bastante porque acaba também ajudando as pessoas e trazendo informação pra todos nós certo? grande abraço a todos deixa as perguntas a gente vai tentar responder nos próximos vídeos fiquem com Deus obrigado